Pronto, já fizemos aqui as nossas carreiras, né? Agora eu vou estar começando a outra carreira aqui, vou virar a nossa peça, vou vir aqui no primeiro ponto, tá aqui, fazer um ponto baixo, fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto baixo, faço um ponto, faço um ponto V desse aqui, faço uma, duas, três, quatro, cinco, cinco correntinhas, vou pular um, dois, três, quatro, cinco, aqui no sexto eu vou fazer aqui um ponto alto, vou fazer aqui um, dois, duas correntinhas, faço um ponto alto, formo o nosso segundo V, Vem um, dois, três, quatro, cinco, faço cinco pontos aqui, vem um, dois, três, quatro, cinco, no sexto eu faço um ponto alto, faço duas correntinhas e volto aqui e faço aqui um ponto alto aqui, aí eu vou fazendo assim, até eu ficar com quatro, um, dois, três, quatro, cinco, um, dois, três, quatro, cinco, seis, aqui no sexto eu venho aqui e faço um ponto alto, assuma duas, vem aqui e faço um outro ponto alto, aqui nós já estamos chegando no nosso leque aqui, assuma duas, três, quatro, cinco, vem aqui um, dois, três, quatro, cinco, aqui eu faço aqui um ponto alto, na beiradinha aqui antes de chegar no leque, aqui dentro eu faço um ponto alto, aqui dentro eu faço mais um ponto alto, suma duas correntinhas, volto aqui dentro, faço mais dois pontos alto e o terceiro eu vou fazer aqui nessa beiradinha aqui, igual eu fiz, agora o que eu fiz do lado de cá, eu vou repetir do outro lado de cá também, vou fazer aqui esses quatro pontos V do lado de cá, aqui, então eu vou fazer os meus e já volto com vocês, voltei aqui com vocês, né, já estou fazendo aqui o último, aí peguei em cima dessa correntinha, aí já fiz um ponto alto, vou fazer aqui duas correntinhas, vou voltar aqui em cima do ponto alto e vou fazer mais um ponto alto, e assim ficou aqui nessa parte dele, aí eu vou agora virar ele aqui, fazer aqui duas correntinhas, uma, duas, duas correntinhas, vou vir aqui dentro aqui e fazer aqui mais dois pontos altos, dois pontos altos, vou ficar com três, fazer uma, duas correntinhas, volto aqui dentro e faço aqui mais três pontos altos, formando o nosso primeiro leque. Vem aqui, faço aqui uma correntinha, venho aqui nesse intervalozinho, faço aqui um ponto baixo, faço mais uma correntinha, eu venho aqui pra poder fazer aqui mais o outro leque nosso. Fiz aqui mais um leque, vou fazer aqui uma correntinha, fazer aqui um ponto baixo, vou fazer aqui uma correntinha e volto aqui e vou fazer meu leque. Eu vou ficar aqui com quatro leques, né, eu já fiz dois, tô no terceiro, eu vou fazer esse aqui mais um e volto pra mostrar pra vocês. Pronto, fiquei aqui com quatro leques, agora vou fazer aqui uma correntinha, vou vir aqui fazer um ponto baixo, fazer mais uma correntinha, vou vir em cima aqui do nosso primeiro ponto alto do leque aqui, e vou fazer aqui três pontos altos, um ponto alto em cada um intervalo desse, tá? Isso aqui, e aqui dentro eu vou fazer dois pontos altos aqui. Nós vamos ficar com cinco pontos altos aqui desse lado. E o mesmo que nós fizemos desse lado, nós vamos fazer do outro. Aí, aqui, eu já tô começando o outro lado, faço meus dois pontos altos, venho aqui em cima, faço os três pontos altos aqui, e vamos fazer aqui os nossos quatro leques aqui. Vou fazer os meus aqui, né? Então, é a mesma coisa que a gente fez aqui, faz leque, uma correntinha, um ponto baixo, faz outra correntinha e vem e faz outro leque, e vai fazendo assim nele todo. Pronto, voltei aqui, aqui eu fiz aqui dois pontos altos, né? E agora o nosso terceiro, eu vou fazer aqui em cima dessa correntinha aqui, né? Do nosso ponto V. Aí, fiz ele aqui, aqui agora eu vou virar ele, vou fazer aqui um ponto baixíssimo, fazer aqui mais um ponto baixíssimo, vou vir aqui dentro e fazer aqui um ponto alto, um ponto baixo, e vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, vou voltar aqui e fazer aqui o nosso primeiro ponto V. Aí, uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui no outro leque e fazer aqui um ponto, a linha tá querendo, não tá querendo passar aqui não, fazer um ponto alto, duas correntinhas, e fazer aqui mais um ponto alto, fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas, vou vir aqui e fazer um outro ponto V. Já tô repetindo a carreira lá de baixo, então, vou fazer aqui, agora eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, vou vir nesse último leque aqui, fazer um ponto V aqui. Agora eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco. Vou vir aqui no meu primeiro ponto alto daqueles cinco do nosso leque e vou fazer aqui ponto alto em cima de ponto alto. E lembrando que o mesmo que faz de um lado é o mesmo que faz de outro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, esteja deixando aí nos comentários, né, para que eu possa estar ajudando vocês. Quero que vocês consigam fazer aí, produzir aí os seus trabalhos. E aqui ficou assim. Aí aqui nós estamos com dois, quatro, seis, sete pontos altos. E estamos com quatro V aqui. Então, agora eu fiz isso aqui desse lado, agora eu vou fazer do outro lado também. Vou fazer aqui duas correntinhas. E vou começar aqui novamente, essa parte do leque, para mim ficar com sete pontos altos aqui. Vou fazer um V em cada um deles aqui. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Pronto. E assim tá ficando. Agora eu vou fazer essas carreiras aqui, repetindo. Entre uma carreira de ponto V e uma carreira de leque. Até eu ficar aqui com doze carreiras, né? Doze carreiras aqui, contando o leque e o ponto V. Até eu ter doze carreiras. Eu vou tá adiantando a minha aqui e volto para poder mostrar para vocês aí. Igual eu tô tecendo com várias linhas, tipo de linha, cores. Igual essa aqui que eu estou tecendo com vocês. Eu estou usando aqui a agulha três e meio para poder estar fazendo ela, né? Então, você vai olhar aí qual que vai ficar melhor no seu ponto. E eu comecei com a agulha três, com a outra linha. Mas como eu tinha essa encomenda para entregar e a minha linha chegou, aí eu já estou adiantando. Então, vou estar continuando ele aqui até eu ficar com doze carreiras aqui. Pronto, voltei, mas voltei com ele em outra cor, porque eu estou fazendo aqui. São duas peças que eu tenho que fazer, essa marrom e a outra vermelha. Essa aqui eu estou naquela mesma carreira que eu via parado com vocês do ponto leque. Mas aqui eu já estou interando as minhas doze carreiras. Essa é a nossa última carreira. Aqui eu posso contar com vocês, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Agora eu vou estar fazendo aqui uma carreira de leque. Aí vocês podem observar que ele está igual lá no começo. Quando nós começamos ele, nós começamos ele assim. E aqui nós vamos seguindo. Vamos fazer quantas carreiras nós quisermos. Para nós poder estar aí conseguindo o tamanho que a gente quer. O meu aqui eu já estou com quatro carreiras nele. Estou com uma, eu estou contando assim. Duas com esta, né? Então, essa aqui é a terceira. E nós estamos aqui na nossa quarta. Aí eu vou fazer mais uma nele, né? E sempre é o mesmo jeito para poder começar. Eu vou estar fazendo a minha aqui. E volto para mostrar para vocês como que a gente passa de uma para a outra sem estar arrebentando o fio aí.